Eu já tô indo embora, aí tô filmando, tô tirando foto, eu já tô aproveitando. Eu tô filmando, mãe vai achar uma graça. Olha pra aí, olha pra isso. Amor ali, aqui ó, aqui ó, tá bom, tá bom. Hum, aí, depois põe o futebol musical. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. A CIDADE NO BRASIL 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 É uma imagem normal agora Tá vendo? Não chega bem? Paiinho É Luísa Vem cá no pai Soltem lá Devagar Segura Essa foi boa Olha Não quer vir Não quer vir Vem logo os dois Cuidado pra não apertar ela Ele é veloz Não tá apertando Tá vendo? Ana Luísa Não é Ana Luísa É Letícia Letícia Pega um paninho Eu vou perguntar ela É o primo Hum? É o primo Tá passeando Eu conversei com ela Vamos filmar Vamos filmar agora o trabalho de Marlene O primeiro trabalho O primeiro trabalho de Dona Marlene Em Portugal Que ela pediu pra filmar Foi nesse prédio Que fica Em frente Quase em frente às portas da Viz Vamos dar aqui as portas da Viz Para ver Simo amanhã é tudo sério Em frente às portas da Viz Nossa Que a gente vai se em frente Tá vendo? É Vamos lá